Porque a gente normalmente, a gente fala da obsessão, mas não se atenta em enxergar quem seria este que nós chamamos de obsessor. Então hoje vamos fazer essa reflexão para entender quem é o obsessor, quais são os tipos de obsessores que nós temos que lidar e o que nós podemos fazer até para ajudá-los e também para nos protegermos. Então ao longo do programa você pode participar, os canais de comunicação já estão abertos, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, você vai ser atendido pela Sheilinha, a famosa Sheilinha, eu estava falando para ela e todo mundo quer saber quem é a Sheilinha, lá no evento a Música Espírito está no ar, o pessoal falava assim, Eduardo eu preciso achar uma pessoa, eu falei, quem? Sheilinha, aquela ali, então está lá, então ligue para ela, sobretudo você que acompanha a gente pelo seu radinho de pilha, seu radinho elétrico e, ah, mas eu só escuto pelo radinho, não tem como mandar mensagem, tem como mandar mensagem sim, é só ligar para a Sheila, a Sheila vai atender, vai anotar e vai mandar para a gente a sua mensagem, a sua participação. Você também pode participar pelo WhatsApp, telefone 98486-7633, 98486-7633, você também é muito bem-vindo participando pelo Facebook, Facebook você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, a Berenice já está fazendo isso aqui ativamente, então vamos fazer também, a Deusa promete ainda nesta encarnação fazer um Facebook, não é? Ainda bem que me deu um prazo maior. Está vendo? Até aumentei. Que misericórdia, né? Então, mas a gente continua em oração para que você faça, vamos até fazer uma grande festa de inauguração do seu Facebook. Sim, sim, sim. Ouvintes ansiosos, nem a Berenice conseguiu convencê-la ainda. Então, você que está no Facebook, vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar, com certeza vai atrair a atenção e o interesse de muitas pessoas que sejam espíritas e também não espíritas. Você também pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriodijaneiro.am.br E aí, pelo site, você pode nos ver e nos ouvir. Vai lá no menu, tem a opção ouça ao vivo e veja ao vivo. O menu fica lá no canto superior esquerdo. Fácil, fácil, tá bom? Lembrando que todo mundo que está fora do Rio de Janeiro, e graças a Deus, a audiência tem aumentado muito em todo o país. E também no exterior, graças à internet, graças ao Facebook, nós temos ouvintes na Europa, nos Estados Unidos, em todos os cantos. Não recebi nenhuma mensagem do Japão ainda, né? Vamos ver se aparece alguma do Japão, lá do outro lado do mundo, mas ainda não recebi não. Da Europa, Estados Unidos, graças a Deus, muita gente participando. Então, você que vai mandar mensagem, você que está fora do Rio, fora do país, o código do Rio de Janeiro é o 21, e do país, né, tem que colocar o 55 também na frente. Então, vamos lá, vamos ler aqui o texto que serve de base para a gente começar o programa, começar as nossas reflexões em torno do tema. E o título é Quem é o obsessor? Faz parte aí do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Diz a Sueli, O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é um ser diferente que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou da nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, nesse passado, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase por completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Muitos, por desconhecimento, transferiram para o obsessor os atributos do próprio demônio, se este existisse. Entretanto, quantos de nós já não cometemos essas mesmas atrocidades que ele comete agora? Quantos de nós já não alimentamos ódios semelhantes? Quem está livre de trazer nos escaninhos da consciência a mesma inimaginável tortura de um amor desvairado, doentio, que se fez ódio e se converteu em taça de fel? Quem pode dizer qual seria a nossa reação se vivêssemos as tormentas que lhe corroem as profundezas da alma? O ódio só no amor tem cura. É o antídoto que anula os efeitos maléficos, que neutraliza e, sobretudo, transforma para o bem. Geralmente, é o ódio que impulsiona o ser humano à vingança, é sempre um desforço que se pretende tomar, como quem está pedindo contas a outra indiato julgados danosos aos seus interesses. A figura do obsessor realmente impressiona pelos prejuízos que a sua aproximação e sintonia podem ocasionar. E disto ele tira partido para mais facilmente assustar e coagir a sua vítima. E esta, apresentando em razão de seu passado os condicionamentos que o facilitando a sintonia traz no mais recôndito do seu ser o medo desse confronto inevitável e a certeza da própria culpa, tornando-se presa passiva do seu algoz de agora. Fato interessante acontece com o obsessor. Quando surgem nosso caminho, eles nos enxergam tal qual fomos ou somos. Ele nos conhece de longa data e não se iludirá se hoje se nos apresentam hoje com outra capa, outra face. Ele nos vê tal como nos viu quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo parou no instante em que foi ferido mortalmente, no momento em que teve seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. O tempo parou ali e, consequentemente, aquele que está sendo perseguido é também a mesma criatura para a qual não haveria nenhum modo de mascarar-se caso tentasse. Mas, em se aproximando com o tempo, ainda que nos observando através das lentes do rancor, ele acabará por notar as mudanças que ocorreram em nosso modo de ser, de pensar e de agir, se estas existirem realmente. E só através dessa constatação é que se conseguirá alguma coisa no sentido de conquistá-lo e motivá-lo igualmente a uma transformação. Não é fácil ao obsidiado amar o seu obsessor. Não é fácil perdoá-lo. Mas é o que se torna necessário aprender. Está aí um belíssimo texto da nossa querida Sueli Caldas Schubert quem é o obsessor do livro Obsessão e Desobsessão editado pela Federação Espírita Brasileira. E aí, baseado neste texto, sem mais delongas, já vamos aproveitar a pergunta do próprio texto da Sueli. Berenice Lima, quem é o obsessor? Olha, primeiro a gente tem que ver se nós não somos obsessores de alguém, se a gente fica realmente atacando as pessoas. E o nosso obsessor é alguém muito conhecido. E ele, o obsessor, tem a razão dele de ser. Porque não existe um cobrador onde não existe uma dívida. Então, na visão dele, ele tem razão. E muito provavelmente tem a razão mesmo, porque quando nós batemos, a gente esquece. A gente só se lembra na hora que apanha. E nós vamos batendo aí pelo mundo e vamos causando muitas dores e essas dores, de alguma forma, em algum momento, vêm nos cobrar. Então, o obsessor é alguém muito interessante na nossa vida. E o Divaldo, uma vez, falou que as pessoas chegam no centro e falam para ele lá, Divaldo, eu vim aqui para tirar o meu obsessor. E ele sempre fala, minha filha, eu tiro e boto onde? Porque eu já tenho os meus. Se eu for tirar os seus, eu boto onde ele? Porque, na verdade, a gente transforma o obsessor, que nós vamos ver muito bem como é que a gente vai fazer isso ao longo desse programa. Agora, vamos ouvir também a Deusa Nogueira. Quem é o obsessor, Deusa? A gente sempre fala que o obsessor é o nosso assessor do tefeitinho de estimação. E a gente se vazeia nisso lá no Evangelho, acho que é pelo item 82 das preces, no capítulo das preces, no 28, em que ele diz que não adianta espantar moscas. O interessante é curar a ferida. Então, eu acho essa imagem felicíssima. Quem é o obsessor? Seria a mosca que está enfeijando em torno da ferida. E o problema é da mosca? Não, o problema é aquela parte complicada que se tem. E quando a Sueli fala aqui que alguém íntimo é alguém que nos conhece mesmo. Conhece até aquilo que a gente tenta esconder da gente mesmo. E ele vai lá e dá uma machucadinha. E eu gosto muito do Chico Xavier quando ele diz que o negócio não seria afastar os obsessores, seria nós evangelizarmos nos juntos. Isso é uma visão muito boa, porque senão vai botar onde? É isso aí. Nelson Tavares, quem é o obsessor Nelson Tavares? É isso mesmo, o obsessor é aquele que nos ajuda no processo de reconstrução da nossa individualidade. O próprio Divaldo, se referindo a um dos obsessores que ele narra lá no livro Semeador de Estrelas, O Máscara de Ferro, ele fala o quanto ele foi importante para o seu próprio processo de transformação. Porque enquanto a gente sabe que está sendo vigiado, acompanhado, a gente sabe que tem que perseverar na mudança daquele comportamento que é reprovado. Muito bem lembrado pelo Nelson, até para que a gente possa entender que ninguém está livre de ter que passar por uma situação de prova, de testemunho, de sofrer uma obsessão. Divaldo Pereira Franco, um grande trabalhador na divulgação da doutrina, a quem nós tanto respeitamos, teve que durante 30 anos ter que lidar com um processo de obsessão grave, que segundo ele, quase o levou ao suicídio. Agora vamos ouvir ela, Maria de Fátima Miranda. Eu tinha perguntado para ela quem é o obsessor. Ela deu a entender que era eu, Maria de Miranda. Eu queria que você explicasse. Quer dizer que eu sou o obsessor, Maria de Fátima Miranda? Não, nós somos assessores uns dos outros. Na realidade, o obsessor sou eu na compreensão daquele que se julga minha vítima. Gostei, gostei. Porque nós somos vítimas cada um de si mesmo. e somos algozes cada um de si mesmo. Olha, sucinta. Fiquei até meio tonto aqui para entender o que ela falou. Eu vou refletir, Maria de Fátima Miranda. Você tem um programa para a gente infletir sobre isso. Eu vou ficar aqui um tempo refletindo sobre isso. Eu vou depois ouvir de novo a reprise para tentar entender. Agora vamos lá nas perguntas que a gente tinha divulgado no Facebook. Como combinado, nós estamos começando a responder por elas. E a primeira pergunta que tinha sido divulgada no Facebook é a seguinte, Berenice. Quais os principais tipos de espíritos obsessores? Porque a gente sabe que o tipo de obsessor vai variar de acordo com a motivação da perseguição obsessiva. Então, quais os principais tipos que você pode trazer para o nosso ouvinte? Para ser mais prática, para cada um já identificar o seu obsessor particular, é só se conhecer, saber como é que age. Porque os nossos obsessores, eles jamais vão colocar alguma coisa em nossa vida, em nossa mente, que nós não tenhamos em abundância. Sempre, né? Eu, Berenice, no meu caso, o obsessor, ele jamais vai trabalhar comigo através do alcoolismo. Por quê? Eu nunca bebi, agora ele vai ter um campo vasto em outros defeitos, em outros vícios, os quais eu pertenço, eu atuo, então ele vai atuar em mim naquilo que eu tenho em abundância, né? Então, os tipos de obsessão são variados, mas para você saber aonde é que ele vai atuar em você, é só você identificar qual é a sua maior perturbação, qual é a sua maior brecha. Porque, como a lei é de justiça, e não há injustiça divina, os nossos obsessores vão estar sempre junto de nós naquilo que nós temos oferecer em abundância para ele, né? Então, a Berenice lembrou, né, de um tipo de obsessor muito comum e que necessariamente ele nem quer o nosso mal, mas é aquele que se aproveita das nossas tendências. Exatamente. Então, se eu tenho determinado tipo de vício, alguns espíritos vão se aproximar de mim porque eles compartilham daquele vício. Só que a simples presença dele junto a nós, devido aos seus processos mentais negativos, a sua vibração muito negativa, ainda que ele não tenha uma intenção malévola diretamente, aquilo vai certamente trazer prejuízos para a pessoa que tem a companhia deste tipo de espírito. Então, isto é um tipo de obsessor. Ele não é tão mal intencionado assim, mas acaba nos prejudicando também por se aproximar e compartilhar das nossas mazelas, das nossas dificuldades. E aí, Berenice, qual outro tipo de obsessor existe? É, só que eu sou deusa, não é Berenice? É, Deus, Deus, Deus. Não começa, não. O Nelson já tinha trocado, agora fui eu. Olha só. Eu ainda estou um pouco tonto tentando em compreender o que Miranda falou, então fiquei um pouco perturbado. É quem é o obsessor, né? É aquele que se considera a vítima de mim. Então, vamos lá, né? Foi essa a questão, né? Então, vamos lá. Quem são as nossas vítimas, né? Porque a gente, muitas vezes, coloca a mãozinha no peito, que beleza que eu sou, né? Mas eu tenho lá o meu espinhozinho escondido. Então, aquelas criaturas que se sentem prejudicadas por uma situação que eu causei. E aí, vamos lá. Pode ser por uma situação boa? Até pode. Porque muitas vezes eu acho que é o bom para mim, né? É o bom para mim e eu imponho aquilo ao outro. Eu falo assim, não é isso. E a gente tem aqueles obsessores pela ideia. Contrários àquela ideia que eu abraço, até porque eles não acreditam tanto. que eu esteja me modificando através da escolha daquela ideia, né? Então, são esses obsessores das causas. Ele pode ter um projeto em que ele vive, em que ele se acolhe, em que ele pretende e, de repente, eu pego e abraço uma causa contrária àquela ideia dele. E aí, ele vai se tornar um inimigo ferrenho. E, na verdade, não é nada pessoal, mas é em função da causa que eu estou abraçando naquele momento. Nelson Tavares. Eu ia te chamar de outro nome agora também, mas eu tentei me concentrar. Eu consegui. Ele ia falar assim, o Emmanuel. É por aí. É por aí. Isso ele não faz, eu tenho certeza. Não. Não duvide. Alguns obsessores, a Sueli colocou aqui, são aqueles que realmente tenham uma motivação por terem sofrido nas nossas mãos. É difícil para a gente compreender isso quando nós estamos sofrendo um processo obsessivo. Mas aquele que está nos perseguindo muitas vezes sofreu de uma forma muito dura em nossas mãos no passado. As ações de causa e efeito, a ação e a reação, são uma lei divina. Então, ninguém consegue sintonia e afinidade suficientes para poder atacar alguém se não houver algum tipo de relação que atraia esses dois. Então, e também vamos concordar quem é que perderia muito tempo da sua existência para atacar alguém com quem ele não tivesse nenhum tipo de relação ou nenhum tipo de dificuldade construída. Então, é indispensável que haja algum tipo de afinidade. Ainda que não seja uma afinidade criada pela vivência, como a Deusa sinalizou, mas às vezes nós temos uma afinidade por estarmos em lados opostos de valores ou projetos que incomodam alguém a ponto de lhe dedicar a sua existência a desconstruir aquele caminho. Maria de Fátima Miranda, tem um outro tipo de obsessor que é bastante complicado de lidar com ele que é aquele que amava e que aquele amor se transformou em ódio porque foi traído, porque foi abandonado. São obsessores difíceis de você lidar. São os frustrados, né? Isso. aqueles que se alimentavam de uma expectativa em relação a nós e como somos tão imperfeitos quanto eles, deixamos a desejar. Mas na fala da Deusa nós nos lembramos de uma colocação que foi feita num seminário, num congresso espírita aqui no Rio, onde tanto o senhor Haroldo Dutra quanto o Divaldo fizeram a mesma observação, que existem aqueles espíritos que não aceitaram a proposta do Cristo e que estão estudando a fundo a doutrina espírita para atuar nessas mentes muito brilhantes que somos nós estudiosos da doutrina espírita aqueles que estudam mais do que nós de repente. Então nós nos lembramos que existe aquele grupo de espíritos que são contrários à proposta do Cristo, não aceitaram e estão hoje procurando se aperfeiçoar mais naquilo que é o móvel da doutrina espírita, não é? Para gerar situações de constrangimento e dor. Nós temos aquela fila de NPS que é nossa, que são aqueles frustrados, não é? Com a expectativa que deixamos a desejar em cada um deles e temos aqueles outros que são parte do acompanhamento dos companheiros que nós tentamos compartilhar, auxiliar no dia a dia aos quais nós incomodamos muito. Então, já estamos aí com a hora avançada, tem muitas perguntas ainda, mas eu vou trazer aqui algumas participações, pessoal, está a Sandra Castelo, a Alda Emerick, Mara Zanon, Meire de Brito, Eleana Botelho, a Maria Nela lá da Argentina, ela está dizendo que é verdade, o que é verdade eu não sei, mas ela disse que é. Emília Ribeiro, Grande Emília, um grande abraço, Alexandra Lima, grande amiga, Soninha Bispo, Cláudia Rayan, Adriana Pereira, Bil Fabiano Cordeiro, um abraço, Bil Fabiano, Tânia Fonseca, Úrsula de Oliveira Neves, minha esposa, está de olho, entendeu? Rosane Santos, Bete Tavares, grande Bete Tavares, mamãe de Nelson Tavares, Ana Maria, Isabel Mirandela, Lúcia Helena Carvalho, minha mãe, Juscelia Santiago, a família aqui prestigiando, todo mundo, Isabela Bueno, Ângela Madeira, está dizendo que conhece a deusa lá no NEP, é isso? É, Nuxpita Pedro e Paulo, é Ângela, muito bom. Maria Neuza Ferreira, Vânia Matos, um grande abraço, minha amiga, Júlia Assunção, Andréia Carla, que está sempre com a gente, lá do Nordeste, Aline Carvalho, Marco Antônio Pereira, Bernadette Domingues, é muita gente aqui, Silvia Lopes, Inês Soares, Beto Orlando, Luiz Felipe Coelho, sua mãezinha, Dona Ângela, Pathy Figueiredo, Cristal Rangel, olha, muita gente, eu ia ter que falar, o pessoal falou, mas você não fala meu nome, tem gente que liga pra cá, teve um programa que eu fiz sobre o ódio, aí o ouvinte, eu estou com ódio de você, porque você não fala meu nome, eu falei, meu Deus do céu, então eu vou ter que fazer um programa só pra falar os nomes, Claudinho, porque o Claudinho já está me olhando ali, porque a hora está passando, ó, no segundo bloco ainda falta responder, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas falta responder as perguntas que são aqui, ó, qual tipo de obsessor representa o maior perigo para nós? Dona Adalgisa também, lá do Flamengo, Dona Adalgisa, que já esteve aqui na rádio com a gente, uma grande amiga, um grande abraço, está mandando mensagem, então, qual tipo de obsessor representa o perigo mais acentuado? Existem obsessores que não apresentam mais intenções? Essa nós já falamos um pouquinho. O que podemos fazer para afastar os espíritos obsessores? Essa aqui todo mundo vai querer saber, se não responder hoje, a gente vai, vamos ser cobrados. É possível fazer de um espírito obsessor um amigo? Então, são as questões aí, fora aquelas que vocês estão trazendo para o segundo bloco. Já, já voltamos. Como diz... Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio. Nosso tema de hoje é Quem era o obsessor? Eu estou na companhia de Berenice Lima, Deusa Nogueira, Nelson Tavares, e Maria de Fátima Miranda, ó, Fiquei treinando aqui no intervalo. Muita prece, né? Muita prece, deu certo. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora. Temos aqui muitas participações, difícil falar sobre todas, mas vamos tentar agilizar aqui. Quem não ligou, ainda está em tempo de ligar, 3386-1400, é o telefone. WhatsApp, 98486-7633, e também participar aí pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreidejaneiro.am.br e o Facebook, que também tem muitas participações aqui. A Deusa Nogueira estava aqui olhando o Facebook. Eu acho que ela está começando a avaliar a ideia de fazer um Facebook. mesmo porque ela não tem nada para fazer de 2 às 5 horas da manhã. Entre 2 e 5 da madrugada, você... Pois é, né? O horário livre, né? Livre. Então, já pode responder, participar, interagir com os ouvintes. Vamos lá, tem um monte, vamos responder as perguntas que faltam. Pela ordem aqui, vamos começar com a Berenice Lima. O que podemos fazer para afastar espíritos obsessores? Então, a pessoa vai na casa espírita, né? pede, pelo amor de Deus, bota meu nome na desobsessão, estou obsidiado, estão me perseguindo. E aí, como é que faz? O poder que cada um de nós tem para crescer, para evoluir, é maravilhoso, né? Tanto que o Kardec, quando pergunta aos espíritos, o que a gente precisa fazer para evoluir nesta reencarnação, eles falam o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então, o poder de estar com quem quer que seja de espírito, é nosso. Então, se nós decidirmos estar com os benfeitores espirituais, é uma maravilha, porque aí nós nos evangelizamos, nós evoluímos, e quando a gente evolui, uma série de espíritos que estão conosco também evolui, porque vê ali o nosso esforço, vê ali o nosso trabalho, né? Então, muitas vezes, a gente fica preocupado em se livrar dos espíritos, mas ninguém se livra de ninguém. Nós apenas conquistamos, nós, e nessa conquista, é através do trabalho, é através do esforço, porque ninguém resiste, por pior que seja, ninguém resiste a uma boa ação com constância, com perseverança, com crescimento. E aí, quando você muda o teu padrão vibratório, tudo à sua volta muda. Então, se livrar do mentor, do obsessor, digamos assim, é uma decisão que é fácil, é só você mudar o seu padrão vibratório. Agora, não se esqueça que o obsessor, ele tem razão, ele tem uma história que aconteceu, porque não existe um cobrador sem uma dívida. Então, é alguém que nós deixamos uma dívida para trás, e essa pessoa está querendo o quê? Que a gente pague essa dívida. Então, o processo de obsessão, ele se dá por afinidade, e nós precisamos dar conta disso. E é importante, até para a gente saber, para que de hoje em diante, a gente não adquira novos obsessores, mas na hora que a gente muda o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão vibratório, de trabalho, de enxergar o próximo, como Jesus falou, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre como afastar um obsessor? Eu queria dizer que eu até vi uma vez um post no Facebook que eu achei de uma beleza singular. Diversas religiões tentam expulsar doutrinar, exorcizar, e a única religião que estruturalmente, ao invés de fazer tudo isso, acolhe, orienta, socorre, é a doutrina espírita. Então isso, eu acho que é uma lição importante de solidariedade que a doutrina espírita ensina para as demais religiões de alguma forma, no sentido de que não há por que expulsar alguém que ele é filho de Deus também, né? Reconhecemos que em alguns casos ele tem uma ação nociva e precisa ser afastado momentaneamente daquela pessoa para não causar problemas. Mas ele será ajudado e não expulso. E aí vem uma questão interessante que antes de alguém perguntar, eu já quero que vocês respondam. Ah, mas Jesus expulsava os maus espíritos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Só para te facilitar a vida, entendeu? Olha, Jesus, ele tinha autoridade moral e a autoridade moral dele incomodava determinados espíritos que a intenção era maltratar. Então, com a autoridade moral dele, ele convidava a retirada, mas a palavra expulsar ficou por conta de quem registrou o adução. E aí, Deusa? É, realmente, é a questão da tradução. E vamos pensar no fato da vida comum. Não existem pessoas que chegando no ambiente mudam para positivo? Então, está maior confusão, as pessoas, até o vocabulário às vezes muda. desculpe, não pode falar palavrão não, porque chegou fulano, né? Ó, vamos guardar, não tem pessoas até que você, que a gente se aproxima, a gente é imperfeito, e a pessoa esconde o cigarro? Ou esconde o copo de bebida? O que é isso, né? Então, está expulsando, está criticando? Não, mas é que a criatura sente que é inadequado aquele comportamento diante daquele outro. Autoridade moral. E a gente sabe que essa autoridade através do trabalho, através do esforço de melhoria íntima, né? Não tem outra forma. É, outra questão aqui é se o obsessor pode vir a se tornar um amigo. Pode. É, é uma tarefa que não é simples. Eu lembro do próprio Divaldo que nós citamos, o espírito que o perseguiu, máscara de ferro. Certo dia, o Divaldo recolheu mais uma criança que foi deixada na porta da mansão do caminho. Quando ele pegou a criança, esse espírito se apresentou e perguntou ao Divaldo, Divaldo, você ama esta criança? Aí o Divaldo falou, olha, eu acabei de pegar a criança. Eu vou aprender a amar. Aí ele falou, se você aprender a amar a ela, eu vou ter que aprender a amar você, porque essa daí é minha mãe reencarnada. Então... A gente tem outro fato com o José Jorge, né? O professor José Jorge é um grande divulgador da doutrina, então ele teve um obsessor, um espírito pela causa, né? Que começou a persegui-lo. E aí um dia o espírito se apresentou e falou assim, não dá, né? Porque ele só me leva para a escola e para a casa espírita. E de tanto eu tinha que ficar colado, de tanto ficar colado, eu acabei ficando muito instruído e me tornei espírita também. Então, olha só, ele se tornou um amigo, né? Um defensor dele. Então, olha o trabalho, né? Eduardo, no livro Sexo e Destino, nós vamos encontrar o exemplo, não é? Do espírito que estava gerando aquele sofrimento todo, aquela garota, Moreira. É, Moreira. E no final do livro é justamente ele que auxilia ela para que ela continue mais tempo ligada ao corpo até resolver as dificuldades com o pai. Então, leia o Sexo e Destino, psicografia do Chico. O livro Entre a Terra e o Céu também do Chico. Temos a Odila, que se tornou uma perseguidora... São abençoados casos. É uma perseguidora feroz da Azulmira e no final das contas passou a ser uma benfeitura e protetora. E levando também no livro Sexo e Destino, no final, o mentor que é responsável pelo planejamento reencarnatório daquele grupo familiar, que é o Félix, ele fala que no passado ele levou aquelas pessoas ao erro. Ele foi quem desencadeou tudo aquilo. Então, ele desencadeou todas aquelas perversidades que estavam acontecendo ali e foi desencadeada por ele lá no passado. Ele, caindo em si, evoluiu, mas teve que voltar para resgatar aquelas pessoas que faliram por sua conta. Então, obsessor é temporário, né? É algo temporário que ele vai se desmanchar porque, no fundo, no fundo, só o amor vence, né? Tem a pergunta aqui que eu não sei se a gente chegou a comentar mais. Qual tipo de obsessor representa um perigo mais acentuado para nós? Isso é tão relativo, né? O que é um perigo acentuado, né? Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Alguns ouvintes colocaram na participação o seguinte, que é aquele obsessor que age na clandestinidade, sem dar sinais da sua presença. segundo eles, seria o maior perigo. Algumas participações. Pois é, mas o perigo, na verdade... A Sônia Faia também colocou isso. O obsessor, ele só vai agir o que a gente oferecer para ele. Ele só vai entrar na nossa vida com a porta que a gente der para ele. E aí, a gente tem a questão da fascinação, né? A fascinação é o meio da obsessão mais difícil, por quê? Isso está colocado no livro dos médicos por Allan Kardec, né? No capítulo da obsessão, né? Exatamente. Em que ele vai dizendo o seguinte, por quê? É aquele que começa a envolver e mexe no nosso ponto que é o nosso orgulho. Então, olha, você é especial, a sua capacidade mediúnica é diferente de todo mundo. O Nelson está falando de você, mas é porque ele tem inveja, ele não tem o teu valor. Então, ele vai fazendo isso e a gente vai crescendo e daqui a pouco a situação está séria, né? Vai, Miranda. No Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, Kardec, quando vai fazer o prefácio dos Espíritos endurecidos, vale a pena quem quiser checar em casa, ele diz assim, tem duas categorias bem distintas de Espíritos perversos, as dos que são francamente maus e as dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros, que são os maus, do que os segundos, por conta da hipocrisia. Então, está aí a resposta. Isso está no? É, no prefácio, no item 75 do capítulo 28 do Evangelho, quando ele vai falar sobre os Espíritos endurecidos. É, a Berenice tinha pedido para responder aqui o nosso Marcelo Cordeiro de Piabetá, ele fala se existe, se nós podemos ser o nosso próprio obsessor, nos auto-obsidiar. E aí, Berenice? Olha, é porque os nossos obsessores, eles geralmente não são tão inteligentes, porque se eles fossem inteligentes, eles largavam a gente e seguiam a caminhada deles. Porque, olha, nós sozinhos, nós nos atrapalhamos. Nós somos suficientes, entendeu? Para nos realmente encalacrarmos. Tanto que no livro Entre a Terra e o Céu e tanto outros livros, processos de muita dor, que não tem nenhum espírito ali obsidiando. É a própria pessoa cavando para si grandes tormentos voluntários. E muitos das nossas aflições, que são causadas apenas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, não tem nenhum obsessor envolvido, não. Somos nós mesmos por conta própria que nós usamos o caminho errado. Então, nós vemos vários casos onde as coisas acontecem e que não existe obsessão, né? No livro Entre... Lembra, Deus? Daquele senhorzinho que ele estava desencarnado há tanto tempo dizendo que era perseguido por um espírito, o espírito que ele achava que estava perseguindo ele já estava reencarnado, não estava nem aí para ele, mas na mente dele, ele como vítima, se sentindo vítima, e ele mesmo se auto-obsidiava por uma ideia de perseguição. Então, muitas vezes, fica fácil a gente falar assim, olha, nada está dando certo porque tem um espírito obsessor me atrapalhando. Enquanto isso, a gente deixa de estudar, deixa de se esforçar e atribui ao insucesso de algumas práticas nossas dizendo que é o obsessor e muitas vezes não tem nenhum obsessor envolvido, né? Na taxa da praça seca, Deusa, há também obsessores na casa espírita? Olha, a casa espírita não é lugar de gente. Se é lugar de gente, começou a complicar, porque assim, a doutrina em si, se deixar a doutrina só, beleza, mas à medida que a gente se relaciona com a doutrina e uns com os outros, nesse momento, começa a complicação. Então, como Miranda falou, e é uma informação muito séria que a gente tem da espiritualidade, muitas vezes, os inimigos do espiritismo reencarnam dentro do próprio meio espírita e aí até na casa espírita. Daí, uma porção de ideias estranhas que vez por outra começam a permear, para desviar do grande objetivo que é a transformação moral. Nelson Tavares, Vera Dumas da Tijuca, quais as diferenças entre espírito sofredor, cobrador e obsessor? Vera, todo cobrador, ele tem um potencial de se transformar no obsessor, porque esse é o papel básico da obsessão. Agora, aquele que cobra por algum ato do passado ainda não entendeu em plenitude a lei de Deus, ele se coloca também como um sofredor, mas nem todo sofredor se dedica ao trabalho de obsessão, porque ele sofre, mas ele faz esse processo sem a percepção acoplada. Então, são termos muito próximos esses que você traz, mas não necessariamente quem é uma coisa é outra. Vamos mandar um abraço aqui para o Graço lá de São Cristóvão, está sempre com a gente, um grande abraço meu amigo, a Cláudia da Praça Seca, ela é frequentadora do Céu de há mais de 30 anos, Centro Espírita Leão Denir, a senhora Aladir de Nova Iguaçu, também sempre com a gente, Rogéria da Tijuca, Luiz da Hélia do Governador, esse é o ouvinte que participa sempre. Um abraço, Luiz. Vera Dumas da Tijuca, mais uma vez um grande abraço. Valdinir de Nilópolis, mas quem é? Luciana Vale, deixa eu ver aqui, estou tentando... e eu falo para os meus obsessores particulares, né? Olha, se quiser ser meu obsessor, ok, mas vai ter que ouvir a rádio 24 horas, porque eu entro no carro Rádio Rio de Janeiro, eu deixo lá em casa sempre conectado na rádio e quando eu saio, eu também deixo ligado, né? Então, se quiser ir na minha casa, pode ir, mas olha, vai ter que ouvir a rádio Rio de Janeiro. Não, nós temos os nossos ouvintes que escutam 24 horas por dia. Não tem obsessor que aguente isso. Olha, Rafael Vale, de São Gonçalo, ele diz que a melhor maneira de expulsar o obsessor é o trabalho do bem e da caridade. Vamos pegar Kardec aqui. No livro dos Espíritos, questão 469, Allan Kardec perguntou aos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus Espíritos? que é o que, no fundo, todo mundo quer saber. É a pergunta de um milhão de reais. E a resposta é a seguinte. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos Espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiais especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que estes vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é por aí. Acho que o nosso ouvinte aqui, o Rafael, foi muito feliz que o trabalho do bem, a caridade, é realmente a melhor maneira. O poder que nós temos de nos melhorarmos, de nos blindarmos, está realmente em nós. Mas eu estou aqui vendo ao vivo aqui e uma pessoa mandou uma mensagenzinha aqui para Deus. Maria Clara Macla, Portugal. Ela colocou assim, Deus, estou te vendo. Manda um beijo para mim. Adoro sua voz, Maria Clara. Ah, um beijo. Tem caridade para tudo, né? Essa é a caridade que evita a obsessão. Um beijo, Maria Clara. Jesus te abençoe. Vamos mandar também aqui um abraço. Cadê? Deixa eu ver se ela colocou o nome. O pessoal da Pavuna, né? Tem o pessoal da... Eu vi aqui no Facebook. Tem um ouvinte aqui, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital. Qual o seu nome, querido ouvinte? Ela não... Acho que não está aqui o seu nome. Não está aparecendo para mim, tá bom? Então, acabou de mandar aqui o Luiz Brisama, lá de Itaguaí, também em 24 horas, ouvindo a rádio Rio de Janeiro. Vamos agora, Miranda, responder o seguinte. Chico Xavier teve que enfrentar problemas sérios de obsessão na família, a ponto de chegar até a internar uma irmã num processo obsessivo gravíssimo. O doutor Bezerra de Menezes teve um filho que desencarnou vítima de um processo também violento de obsessão. como que eles lidavam com isso? Chico, Bezerra, até porque sirva de exemplo para nós. Doutor Bezerra deixa o exemplo que é o que o Chico seguiu, com amor, porque o filho dele era muito inteligente, estava cursando medicina e começou a apresentar um comportamento destrambelhado. Quando ele foi procurar saber, era um processo obsessivo e numa das reuniões mediúnicas lá na FEB, o espírito falou para ele, você e o seu filho me prejudicaram muito na outra encarnação, contigo eu não posso mais, mas com o seu filho eu posso. Mas o doutor Bezerra tratava com a dignidade de irmão e um belo dia ele diz, eu não posso mais me afastar do seu filho porque se eu fizer ele vai desencarnar. Chegamos num grau de simbiose, ele se alimenta do meu magnetismo e eu do dele. Doutor Bezerra fala, não tem problema, o importante é que vocês se libertem dessa algema e a partir dali o rapaz tem um comportamento mais atenuado, ele chega em casa e a mãe dele fala, olha, do nada como se estivesse acordado, ele me chamou de mamãe. Quer dizer, doutor Bezerra, ele viu no companheiro lá não um obsessor ou um perseguidor, mas um com o irmão equivocado de jornada, não é? Então o Chico teve a mesma condição, ele tratou com dignidade, ele tratou como irmão. A receita é perdoar e amar. A nossa grande dificuldade em lidar é porque nós não nos perdoamos nem nos amamos. Então fazer isso com o outro fica difícil para nós ainda. Estão pedindo aqui para mandar um abraço para a Márcia e pedir a Márcia para ela fazer uma força, uma ter coragem de se libertar do vício do cigarro. E aí, Berenice, vamos dar um apoio para a Márcia. Márcia, você vai conseguir, Márcia, tenha fé. Mas o poder todo está em você. Ela deixa de comprar. Eu já fumei. Ah, então pode falar. Tem moral para falar. Então eu tive oportunidade um dia que um amigo me disse o seguinte, a cada carteira de cigarro que você comprar, jogue um cigarro no lixo. E no final da história, o dinheiro que você reservava à carteira de cigarro, compre um pão e alimente o faminto. E nós conseguimos com muito custo. Foi um trabalho de três anos. Entendeu? Aí certa vez me pediram fazer, estar presente numa palestra sobre livre-arbítrio. Eu acordei cedo para adiantar meu trabalho e quando eu me dei conta que já ia sair de casa, eu fui procurar a carteira de cigarro e estava vazia. Aí eu ouvi, se você ficou sem cigarro até agora, qual é a necessidade dele? Mas foi uma luta árdua, porque cada um de nós tem o seu vício, não é? Com certeza. E sabe que não é fácil. Nelson, a Renata Miriam Calisto, o obsessor, a obsessão para o suicídio é alguém que nós prejudicamos no passado? Muitos casos de suicídio são influenciados por processos obsessivos graves, não é? Eu diria que a quase totalidade, porque pela lei de preservação, ninguém tira a própria vida se não tiver um desequilíbrio muito grande. esse desequilíbrio, ele é indispensável para que a pessoa tenha condições de se matar. Esse desequilíbrio pode ser sim instigado, provocado por um obsessor. De qualquer sorte, a gente sempre observa que nesses casos, a gente precisa trabalhar todo o núcleo familiar, porque lá também, André Luiz, a gente tem exemplos de pessoas muito equilibradas que permanecem dentro do lar sendo o verdadeiro sustentáculo daquele lar. E isso ajuda, porque a vibração de oposição a esse processo de dor dificulta muito o trabalho dos obsessores. Então, é importante que a gente tenha o núcleo todo ele fortalecido para que o trabalho qualquer que seja de renovação possa ser feito. Não é só no campo da busca do suicídio, de diversos outros, a própria viciação, em geral, espíritos que passam por um processo de viciação muito angustiante, tem núcleos familiares desestabilizados, nem que seja do ponto de vista psicológico. Então, o trabalho de transformação quando um problema aparece na família é coletivo. Nosso querido Moisés Santos, que é o anjo da guarda meio admirando aqui, o anjo da guarda está aqui. Ele fica até com medo quando a gente fala o nome dele, que a gente pode pedir algum favor a ele. Um abraço, Moisés, nosso debatedor aqui de quinta-feira, do debate na Rio. A Andréa Fernandes também, ela diz, orai e vigiai, pensamentos, atitudes em todos os instantes, com certeza. Falta pouco, considerações finais aí, Berenice Lima. O mais legal é sabermos sobre a obsessão não para ficar com medo, mas para ficar na certeza da libertação de cada um de nós nos libertarmos dos nossos medos, fecharmos as nossas portas dos vícios, das más tendências, porque nós reencarnamos para vencer, nós reencarnamos para progredir. E com isso, quando a gente evolui, quando a gente dá um passo para frente, a gente arrasta uma multidão também. E ter esse olhar amoroso para o nosso obsessor, que é alguém que nós causamos o mal, que isso não se estabeleça em nós a culpa, mas sim a responsabilidade agora de dar bons exemplos, trabalhar no bem, para que, evoluindo, todos evoluam também. Deusa Nogueira. É como Jesus falava, não reagir mal com mal, mas antes reagir com o bem. Então o bem, o acolhimento, a misericórdia, a paciência. Quando a Miranda falou aqui a questão do cigarro, de qualquer viciação, ela vai exigir, assim como houve um tempo para se instalar, não vai ser de uma hora para a outra, porque a gente não existe nem exorcismo, nem milagre. Então essa paciência para a renovação, e a gente fala, se eu ainda fumo, então eu ainda fumo, mas eu não vou deixar de trabalhar porque eu fumo. eu bebo, ou a minha questão da sexualidade, seja o que for, mas que a gente pense que o bem sempre será o ponto de apoio para licençar a mudança e a renovação. Nelson Tavares. A codificação, a gente encontra lá que ninguém é obrigado a amar os nossos inimigos como a gente ama os nossos amigos. Mas é importante a gente aprender a reconhecer que nenhum processo de ódio é construído a partir do nada. Então se a gente faz esse processo, com o tempo a gente consegue uma aproximação, não pela afinidade, mas pela capacidade de raciocinar. E com o tempo a gente acaba conseguindo dar passos cada vez mais sólidos no caminho dessa renovação que busca o amor. Maria de Fátima Miranda. Quando se trata de obsessão, nós temos que pedir a Jesus inspiração para desenvolver sensibilidade. Às vezes, o companheiro chega na casa espírita com um comportamento perturbado, mas não significa que ele está sendo obsidiado. Às vezes, é um pai, um familiar desencarnado que está em uma aproximação e, por conta de estarem vibrando em faixas diferentes, gera aquela dificuldade toda. Lembrando também que muitos espíritos chegam ao centro espírita em estado de perturbação porque não sabem que desencarnaram. Nós não imaginamos o que é estar fora do corpo sem conseguir mais atuar no mundo físico, sem ter noção do que está acontecendo. Pelo fato de desconhecer a realidade espiritual. E, em muitas situações, ele é tratado na casa espírita como obsessor. E ele é simplesmente um espírito sofredor em estado de perturbação que precisa de acolhimento e o amor que nós precisamos desenvolver. E vamos aqui terminar com o nosso Mestre Jesus onde a gente coloca lá em Mateus que está no capítulo 5 versículo 38 a 47. Jesus diz o seguinte Ouviste que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, tinha uma maneira melhor da gente terminar esse programa e essa reflexão com o nosso Mestre Jesus agradecendo a Berenice Lima Deusa Onogueira Nelson Tavares Maria de Fátima Miranda Claudinho Caio Cheilinha Mandei bem, viu? Não errei nenhum nome. Muita paz a todos e até o próximo Debate na Rio se Deus quiser. Muita paz. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. seja você também Legenda Adriana Zanotto